Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Alimento do Biennais, que tempinho gostoso, hein, hehehe, o Rima Matabói, velho, tá indo pra um centro fazer um serviço, vamos lá, tá meio gripado, meio com sinusite, tô foda-lhe, velho, mas vamos lá, essa rua aqui pipoca buraco, velho, que raiva A BEMOS MOTOS, ui, quase cagada, hein, puta que pariu, será que é a DC? Maninho vazou embora, hehehe, a DCzinho eu acho Meio judiado, mas tá lá Terrorizando aí, CB305 cabeçote Fritou um pneuzinho Ah, falei, CB305 cabeçote, pareceu duas aí Uma Pfizer Olha só o capacete, velho Só por Deus, meu Uma Pfizer e uma CB300, essa aqui tá zoada pra caralho Olha, olha, tá mais uma ali Cheio de pipoteca Sabe que pipoteca é aqui perto Lima Matabói, perdido até no Gai, chama que é nóis Ligou o pisca, fatiou, entrou, né, filho, que é nóis SZA, SZA, SZA é meu sobrenome Ao contrário que tá ali Alguns minutinhos até o Cid cercado, tá bom? O Cid cercado aqui, ó, ele tá novinho Vem aqui na Via Karma Ó, piquei, tá safado, velho, vocês conectaram essas coisinhas Fiu, moa Fiu, moa Apesar que tá filmado Ai, que caralho Chuta Rolga 5,79, não tem nada 5,79, filho 7,79 3 Olha o cara aí com câmera no final, coisa velho Fiu, mulch Transcrição e Legendas Pedro Negri